O primeiro-ministro do Instituto de Gestão de Equipamento atua apoia-povo ou gratuita, ou em Hira precisa de equipamento pesado-sira? Segundo ano, o primeiro-ministro Tarumatan Ruak entrega equipamento pesado-sira a MUTUK Unidade Sanul Resin Lima do Instituto de Gestão de Equipamento IP, que é a companhia internacional que apoia-povo a comunidade-sira a que normaliza a infraestrutura básica-sira. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak-Hateten governa a importância à IZIP, que receita-se para o Estado a equipamento pesado-sira-sira, ou em Hira precisa-se a ajuda-povo-sira-gratuita e o tempo-desastres naturais. Eu sou contento de nós que temos equipamento pesado ao serviço para nós. Usa o máximo recurso de BTI por apoio à população. Eu não me preocupo com o equipamento pesado ao governo. Eu não me preocupo com a ajuda da população-sira. Eu não me preocupo com o evento. Eu não me preocupo com o governo. Eu não me preocupo com a ajuda da população-sira. Eu não me preocupo com o que é a estrada. Eu não me preocupo com o povo. O presidente GIP, Hermena Zilda da Costa Hateten, durante a GIP já está a receita do estado de Ramutuk Toconida.Limaliun, onde for aluga máquina pesada Cira, setor privado no indivíduo não é precisa, não faz produto britadeira Cira. O GIP durante o TINANHAT consegue recolher receitas do total de 1.5 milhão e tal. Lí, se alugar máquina, não faz britânico. E a TINANHAT consegue recolher receitas por volta de 55 milhão e tal. Também, o GIP espera o número máquina, 15 unidades, para lhe ajudar a mim, para atingir a minha posição, para o pão, para as receitas, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O GIP durante o equipamento pesado Cira e o Instituto Gestão Equipamento IP, Ramutuk Toconida, Ruanura Singhito, inclui equipamento pesado Foncira, unidades Sanur Senlima, não foi entregue ao seu governo. O seu número é equipamento pesado, unidades Ruanura Singhito, mas funciona ela, e a território Timor-Lantomac, unidades Sanur Senhito, ralohela manutenção, na unidade Ruanura Singhito, mas avariona. Equipamento pesado Cira, a maioria oferece ao seu governo Japão. No outro plano, o GIP se simultaneamente doação no equipamento pesado Cira, unidades Ruanura Singhito, o seu governo Japão. Agustin da Costa e Largo Guzmão, Gemen E aí E aí Obrigado.